Um homem não aceitou o fim da relação e queria voltar com a mulher de qualquer custo. Só que ele arrumou um jeito mais do que errado para reconquistar a ex. Ele queria convencer a mulher dando tiros no portão da casa em que a vítima mora com a família. Aí não deu certo. Olha o resultado disso. Acabou preso. Reportagem na tela. Os tiros não foram dados na porta da casa da mulher uma única vez. O mais estranho é a razão justificada para toda a ameaça. Foram mais de 50 disparos contra o portão da ex-namorada. Os ataques de ciúme começaram quando a mulher resolveu levar uma vida sem um homem. Ele foi até o endereço durante três dias seguidos e atirou com o revólveres calibre .32 e .44. Além da vítima, na mesma casa moram outros parentes, entre eles crianças de 3 a 5 anos. O caso aconteceu no Parque das Flores, na região noroeste de Goiânia. Esse indivíduo informou a equipe que esses crimes ele está cometendo devido aos ciúmes da sua ex-namorada. Com medo de morrer, a vítima pediu ajuda para a polícia que encontrou o suspeito na casa do tio. No forro da residência, estavam escondidas as munições. A equipe do 13º Batalhão realiza a prisão de um indivíduo apontado como autor de vários disparos em residência na região noroeste. Com medo, foram encontrados 10 munições calibre .32 e uma munição calibre .44. Essa não teria sido a primeira vez que o suspeito foi preso. O mesmo possui passagem por furto, receptação e roubo. . . . O que é isso?